Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje estamos aqui na Escolete de São Beto do Uno, no torneio leiteiro Olha aqui pessoal, vou mostrar para vocês, a vaca é pequenininha, mas é bem ubrada mesmo Agora aqui é bem ubrada, que beza que Deus, vou mostrar aqui para vocês Uma vaca diferenciada aqui pessoal Primeira vez aqui né pessoal, que estamos aqui tendo essa experiência, essa vai ser aqui, está sendo aqui pessoal, a segunda parte aqui E colocar as vacas né, olha, agora aqui é bonita viu, uma vacazinha diferenciada mesmo Vou mostrar aqui para vocês pessoal E o tamborzinho ali já está com bastante leite mesmo, o leite não para de enxergar não Olha, uma vacazinha aqui boa mesmo pessoal, uma vaca dessa acredito que no mínimo aqui 50 litros de leite pessoal Garantido viu, olha Vou mostrar essa para vocês aqui pessoal, uma vaca da granja almeida né, olha Agora aqui é diferenciada também viu pessoal, uma vaca boa mesmo, comprida pessoal, olha Bem comprida mesmo ó, olha, agora aqui é boa viu, uma vaca melhor do que a outra né, olha Tem bastante gente mesmo pessoal, participando desse torneio aqui né, olha Olha aqui pessoal, vou mostrar essa outra aqui também para vocês ó, olha Uma vaca melhor do que a outra né pessoal, vou mostrar aqui para vocês Essa aqui está sendo a segunda parte aqui do torneio do leiteiro de São Pento do Uno né, olha Vou mostrar aqui para vocês né, direitinho ó Agora aqui é boa mesmo Boa noite meu patrão, essa vaca aqui é de pau fazenda Olha aqui pessoal, olha aí ó Fazenda do Campo né, e vamos registrando aqui mais um momento né, olha Boa noite meu patrão, essa vaca é de pau fazenda? Aqui pessoal, fazenda situaçudinho né, agora aqui é boa mesmo de verdade Muito obrigado aí meu patrão, Deus abençoe E vamos aqui né pessoal, tirando aqui para mais uma vaca né, olha aqui ó Agora aqui é testada, o tambor já está quase meia aqui né pessoal, olha Olha aí ó Está quase meia ali viu Boa noite meu patrão, de qual fazenda é essa vaca aqui meu patrão? Fazenda do Rio Cordeiro Olha aqui pessoal, da fazenda Rio Cordeiro né, olha Aqui é boa também, testada e aprovada E vamos girando aqui né pessoal, deixa eu ver essa outra vaca aqui que é da fazenda Santa Fé né, olha Está fazendo a Santa Fé pessoal, olha Está marcando presença aqui também no torneio leiteiro de som dentro do mundo né, olha aí ó Fazenda Santa Fé, de pedra, Pernambuco né, olha Uma vaca bem comprida mesmo, olha o volume dela ó Essa aqui está sendo a segunda parte do vídeo aqui né pessoal Olha, entra aqui 10 vaca de cada vez né, estamos registrando aqui esse momento para vocês do torneio leiteiro de som dentro do mundo né, olha Começa a cada um de vocês aí que não foi inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo Olha aqui ó, olha aqui ó Olha aqui ó, muito mesmo Olha aí ó, aqui estão botando pegado mesmo né pessoal Olha aí E o estampo aqui pessoal, olha aqui estão quase tudo meio runtime. Olha Mas aqui dá pra ver que é uma vaca Boa mesmo Olha Tá Meio tambor ali pessoal Só dessa vaca aqui Dá pra ver aí que é uma vaca de procedência Da fazenda Santa Fé O tambor ali já tá mais de meio E ainda Muito resultado aqui a vaca tá dando Muito resultado Mesmo essa vaca aqui pessoal É da fazenda Santa Fé Essa e essa outra aqui também Pra você ver que é uma vaca dessa É boa mesmo Olha como é que tá o tamborzinho ali Tá quase meio E a vaca ali ainda tá com muito resultado mesmo E vamos mostrar aqui pra você pessoal É uma vaca pequenininha Mas com resultado bom mesmo Olha aqui Tá quase meio também pessoal E muito resultado ainda tá por vir aqui ó A vacazinha é pequenininha Mas é bem albrada mesmo Vou mostrar aqui pra vocês ó A vacazinha é pequenininha Mas o albrado dela aqui é grande viu Bem bonita mesmo essa vaca aqui Bonita que beleza te deu Olha aqui a vaca da Granja Almeida né Uma vaca graúda mesmo pessoal Uma vaca boa mesmo E vamos finalizando esse vídeo aqui pessoal Peço a cada um de vocês aí que não for inscrito Se inscreva Deixa o seu like Estamos aqui no torneio leiteiro de São Bento do Una viu Bora Tchau Tchau Tchau